Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Eu quero falar hoje com você sobre performance de produtos. Como é que você faz uma análise se as compras, os pedidos que você fez, estão performando bem? Não é? Especialmente se você tem uma rede de lojas. A gente sabe da complexidade de você fazer os levantamentos, tentar identificar as necessidades, o que está precisando comprar, enfim, tanto nos modelos, nas marcas, grades de tamanho, cores, enfim, a gente sabe que os desafios não são pequenos para que você chegue à conclusão do que é necessário comprar. Depois vem o acompanhamento. É fundamental acompanhar como é que está a performance. É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso papo, quais são os recursos que você pode utilizar, as estratégias para que você consiga otimizar. Um mantra que eu sempre estou batendo é o seguinte, mercadoria quando chega é conta para pagar, é problema para resolver. Porque ela é um excelente negócio quando ela sai e aí deixa o resultado, né? Então eu preciso otimizar esse movimento de entrada e saída. Quando eu compro, quando eu recebo a mercadoria, eu tenho que guardar, eu tenho que preservar essa mercadoria para não ser roubada, etc, etc. E tenho que pagar. Agora, quando ela vende, quando ela sai, aí sim ela deixa os resultados que são, na verdade, os objetivos da loja. Não é verdade? Ok. Então, antes de começar, aqueles lembretes básicos de sempre, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, verifica se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, porque isso é fundamental para os algoritmos aí das plataformas digitais, né? Que você faça isso, que você interaja com a gente, faça o seu comentário, sua sugestão, né? Se você aplica alguma coisa que a gente traz aqui, que resultados que você colhe, enfim, interage com a gente, que isso aí é muito legal e pessoalmente é muito bom receber feedback de vocês, né? Se você gosta de ouvir, a gente também tem o Papo com Logista nas principais plataformas de podcast. É só procurar aí, falando de loja, que você encontra a gente também. E eu sou consultor há mais de 30 anos no varejo, especialista exatamente em otimizar as operações de varejo, especialmente nos últimos 20 anos aí, 20, 20 e poucos anos, a gente tem trabalhado mais no segmento de moda, calçados, roupas, acessórios, lojas de departamento, trabalhando basicamente em três pilares. Vendas, a razão de existir de toda loja é vender. É para isso que se monta uma loja, é para isso que se abre uma loja. Não é verdade? Para vender você precisa de mercadoria. Então, definir mix, amplitude, profundidade, cobertura, para que você tenha potencializado o seu giro. A gente sabe que é exatamente o que a gente vai falar hoje, como potencializar giro, como acertar nas compras, dimensionar adequadamente o volume de estoques que você precisa ter para que você consiga o máximo de resultados, precificar corretamente. Enfim, a gente sabe que definir o mix, o que você deve ter, em que quantidade, em que faixa de preço, etc. Então, a gente sabe que existe uma sofisticação, uma complicação, uma exigência bastante grande do lojista para que acerte aí. Aí é um dos segredos. Eu costumo dizer que comprar é mais difícil que vender. E você tem a retaguarda, a retaguarda financeira, apuração de resultados, plano de contas para você gerenciar, saber exatamente como calibrar as despesas, enfim, o fluxo de caixa projetado, gerenciar a liquidez para que você consiga honrar os pagamentos, ao mesmo tempo que você tem que ter plano de pagamento. A gente sabe que para vender hoje, para ser competitivo no mercado, você precisa ter plano de pagamento. E aí começam os conflitos na gestão financeira. Então, você precisa ter ferramentas, estratégias, conhecimentos para que você consiga otimizar a sua operação. Então, percebe que realmente para você falar assim, não, eu sou um especialista em varejo, a gente precisa dominar diversas áreas. Concorda comigo? Esse é o nosso propósito, esse é o meu trabalho. E para quem não conhece, acesse falando de loja.com.br e dê uma olhada em tudo que eu disponibilizo para você. Em todas essas áreas, um e-book, sistema gratuito, curso gratuito para que você entenda como controlar, por exemplo, tráfego, taxa de conversão, curso gratuito de apuração de resultados. A gente está com uma campanha agora muito legal, como apurar os resultados da sua loja e aumentar os lucros. É um curso 100% gratuito, é só entrar na plataforma e se inscrever lá. Beleza? Bom, dados todos esses recados, vamos ao tema. Como você fazer uma boa gestão de performance? Então, vamos lá. Primeiro, você vai fazer um planejamento de compras. O planejamento começa... Eu gosto de trabalhar com três variáveis quando a gente fala de compras. A primeira delas é a sua previsão de vendas. Mas eu faço... Vamos pegar um exemplo concreto. Vamos imaginar tênis. Ah, eu vou comprar... Vou aqui fazer um planejamento de venda de tênis da minha loja. Ok. E aí, eu vou fazer uma previsão. Qual é a minha previsão de vendas? Bom, eu começo pela previsão total da loja. Quanto é que... Se eu estou fazendo um planejamento para os próximos três meses, ou para os próximos seis meses, eu gosto sempre, eu sugiro, trabalhe sempre seis meses à frente. Até porque muitos fornecedores, a gente tem que fazer compras planejadas, compras antecipadas. Então, a probabilidade de erro aumenta de maneira estratosférica. Então, quanto mais você planejar, você reduz a margem de erro. Não errar é impossível. Só não erra quem não faz. E não fazer é o maior erro que alguém pode cometer. Portanto, é impossível não errar. Agora, se você faz um planejamento mais embasado, mais comedido, realmente uma análise mais aprofundada, você reduz a margem de erro e potencializa os seus resultados. Esse é um dos segredos para que você consiga otimizar a operação da sua loja. Então, vamos lá. Então, a primeira variável que eu trabalho, planejamento da minha previsão de vendas. Então, eu vou planejar, eu pego loja a loja, se você tem uma rede de lojas, qual é a minha previsão de vendas? Esse é o básico, a gente chama isso de forecast. Qual é a minha previsão de vendas? Depois, o que eu vou comprar? Eu vou comprar tênis? Qual é a participação de tênis no faturamento? Então, a minha previsão de vendas com a... Ah, tênis representa 20% do meu faturamento é tênis. Beleza. Então, se eu estou prevendo vender 100 mil nessa loja, eu sei que 20 mil de venda vai ser de tênis. Essa é mais ou menos a minha previsão. E assim por diante, você vai fazendo as suas previsões. Então, a primeira variável que você trabalha é qual é a sua previsão de vendas. Segunda variável, fundamental, é qual é o markup médio trabalhado nessa categoria de produtos. Bom, o que é a categoria de produtos quando a gente está falando de varejo? Eu chamo de categoria aquilo que define o produto. Então, tênis, chinelo, bermuda, camiseta. Isso é uma categoria de produto, ok? Você tem categoria, depois você tem segmento, que é o modelo. Qual é o modelo do tênis, etc. e tal. Qual é o modelo da camiseta, da camisa, da calça e assim por diante. Então, a gente tem que ter essa estruturação. Então, eu estou trabalhando aqui no nível da categoria. No caso do nosso exemplo, o tênis, ok? Então, primeiro, qual é a minha previsão de vendas? Segundo, qual é o meu markup médio? Eu tiro um relatório do meu sistema e vou analisar qual é o meu markup médio para tênis. Ah, vamos supor que seja 2.0, né? A gente sabe que quem trabalha com as marcas sabe que não é bem isso. É menos. Mas vamos lá. Só para fazer conta de boutique, como eu costumo dizer aqui, e facilitar o nosso raciocínio, o nosso exemplo. Tá, eu vou vender 20 mil de tênis nessa loja no mês que vem. O meu markup é 2.0, médio. Ok, então vai sair a preço de custo, vai sair do meu estoque 10 mil reais de tênis. Então, fica relativamente simples eu saber quanto que vai sair da loja na minha previsão de vendas de tênis. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, se eu tenho minha previsão de vendas, a participação dessa categoria no faturamento e o meu markup médio. Com essas variáveis, você já tem uma ideia, uma noção do que vai sair do seu estoque. E aí, vem a pergunta fatal. Qual é a cobertura? O que é cobertura? Quanto você tem de estoque na proporção da sua venda? Ou seja, você tem estoque para quantos meses? Grosso modo, falando de montante, de valores. Muita gente me questiona isso. Menino, como fazer um planejamento? Eu faço por pares ou por valor? Sempre por valor. Você faz por valor e depois você distribui nos pares. Por quê? Você tem faturamento. Eu digo, lucro é dinheiro, você paga a conta com dinheiro, o investimento é dinheiro, então o planejamento é dinheiro. Depois você converte em pares, em peças, etc e tal. Ok? Então, a tua previsão de faturamento e assim você vem calculando. Detalhe aqui, fundamental. Sempre, quando você vai fazer uma análise de cobertura, você tem que calcular custo com custo ou venda com venda. O que significa isso? Se eu vou olhar para o meu estoque, se eu estou planejando vendas, então todos os dados que eu tenho que pegar é a preço de venda. Ok? Ou eu converto, como nesse caso aqui. Ah, a minha previsão de vendas é 100 mil, o tênis é 20% de participação, então vai sair... Eu vou vender 20 mil de tênis nessa loja. Então, meu markup médio é 2.0, então vai sair 10 mil. Ok, então vou olhar meu estoque, se eu pegar o 10 mil, eu tenho que olhar o meu estoque a preço de custo. Se eu pegar o 20 mil, que é a participação no faturamento, eu tenho que pegar meu estoque a preço de venda. Percebe? Tanto faz. Custo com custo ou venda com venda. Desde que seja custo com custo ou venda com venda. Eu já vi lojista que tira um estoque a preço de custo e compara com a venda. Aí você vai ter uma informação defasada, não é uma informação enviesada que vai te induzir a tomar uma decisão errada. Ok. Então, eu tiro... Vamos supor que eu tenha lá 50 mil de estoque de tênis e vou vender 10 mil nessa loja. Ah, então eu tenho estoque para cinco meses. Percebe? Por quê? 50 mil de estoque a preço de custo. O que me remeteria a preço de venda com o markup médio de... O que é markup médio? Também é importante definir isso, porque muita gente adota padrões equivocados. Pega o markup de quando o produto chega e você marca. Não, markup efetivo é aquele final, aquele resultado. E por que é importante você analisar isso? Porque você tem descontos que você dá em algumas vendas, você tem promoções que você faz, você tem demarcações, preços que você abaixa, efetivamente abaixa. É diferente demarcação de promoção. Promoção, ela é provisória, ela é periódica, ela é ocasional. Ah, eu vou fazer uma promoção esse fim de semana com um X% de desconto. Enfim, você cria lá uma estratégia, uma regra para um desconto que você vai conceder, etc. Isso é uma promoção, é uma coisa provisória, uma coisa específica e tal. A demarcação, não, eu comprei esse produto, marquei X, não vendeu, não está vendendo, eu vou baixar o preço dele, então eu vou fazer uma demarcação. Então perceba que o markup inicial é uma coisa, o efetivo, aquele final, pode ser completamente diferente. Então é importante você sempre, quando você vai fazer o planejamento, é trabalhar com o markup final, com o markup efetivo, como eu costumo chamar. Como que você faz isso? Tira o relatório de vendas e você vai saber exatamente quanto vendeu a preço de venda e o que essa venda representa a preço de custo. Então eu vou tirar o meu relatório e vou olhar quanto que eu vendi esse mês a preço de custo, especificamente por categoria. É importante porque a gente sabe que há fluações, tem categoria de produto que você não precisou demarcar, que você trabalhou com a margem cheia, e tem outros produtos que são mais competitivos, que o cliente pesquisa preço antes, que os seus concorrentes também trabalham muito fortemente, etc. E você sabe que não dá para trabalhar com a margem plena, então você tem uma margem reduzida. Por isso que é fundamental você avaliar por categoria de produtos, às vezes até por marca, bom, essa marca, dessa categoria, quanto é que está me representando efetivamente meu markup. Porque a partir daí você tem uma ideia no seu planejamento, quanto é que você vai vender, dividido pelo markup final, vai me dar efetivamente a preço de custo, o volume de mercadoria que vai sair da minha loja. Percebe que parece que é complicado e tal, mas quando você vai entendendo isso, vai ficando fácil, vai clareando para você. E aí você olha o seu estoque. A partir do momento que você olha o estoque e tem esses cálculos, você tem uma ideia de giro, não é? Para quantos meses. Aí você define, bom, eu vou trabalhar com a cobertura 4, com a cobertura 5. O que significa? Ah, se minha previsão de vendas é 10 mil, eu tenho que ter de 40 a 50 mil dessa categoria dentro da minha loja, ou dentro desse modelo. Enfim, percebe que a partir disso fica muito claro a tua necessidade de compras. Então, a partir disso é que você define. Beleza, fez as compras, recebeu a mercadoria na loja. A partir daí começa o outro problema. É o gerenciamento, especialmente para quem tem mais de uma loja, para quem tem várias lojas. Porque essa mercadoria chega, às vezes performa bem numa loja e não performa bem na outra. E quando a gente fala de performance, o que eu estou querendo dizer? Em quanto tempo essa mercadoria vai girar dentro da loja? Exemplo, você vai fazer o seu pedido, bom, eu vou fazer o pedido da marca tal do tênis aqui que eu estou planejando. Então, eu vou comprar dessa marca, vou selecionar quais os modelos que eu vou comprar. Dentro dos modelos, você sabe que aí você tem a variação de cores, e dentro das cores, as grades. Então, a gente vê que isso começa a ir virando uma exponencial, uma multiplicação. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Logista que compra só olhando, então perguntando para o time, gente, o que está precisando? O que estão pedindo? O que estão procurando aí? A chance de você fazer bobagem e converter todo o seu capital, todo o seu lucro em estoque, esse estoque envelhecer dentro da sua loja é gigantesco. Então, tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas. Então, é dessa maneira que a gente faz um bom planejamento de previsão de compras. Estou aqui dando... Se você quiser se aprofundar, eu tenho na minha plataforma, acesse falando de loja.com.br, tem lá o curso de OTB, por exemplo, gestão de categorias e OTB. Três são fundamentais, precificação, OTB e gestão de categoria, para você definir participação, quais... Enfim, está tudo lá, depois você dá uma olhada lá. Então, continuando aqui, como que você faz, define a sua cobertura, e aí você vai, a partir disso, receber a mercadoria, fez o pedido, recebeu a mercadoria na loja, e aí você precisa analisar. É importante você calibrar isso. E aí é que entra a sugestão que eu quero fazer para você. Se você é do segmento de calçados e roupas, a Data System tem um sistema Uzi, que é especializado no segmento, nesse segmento. Está praticamente 30 anos no mercado, atendendo grandes redes, e eu recomendo, é um parceiro da gente aqui no canal, e eu gosto de trazer, por quê? Não adianta eu trazer conteúdo, não adianta a gente trazer estratégias técnicas e apresentar para o lojista, se o lojista não tem a ferramenta. Então, curva de consumo é fundamental. O que é curva de consumo? Eu vou pegar uma determinada marca, uma determinada categoria de produto de uma loja, e vou analisar quanto vendeu. Ah, eu recebi uma grade de 12 pares, quanto vendeu até 15 dias, 30 dias, 60, 90, como que girou? Não só no volume total, mas na grade de tamanhos, para que eu saiba, ah, olha, por que não está vendendo? Ah, porque as numerações principais já saíram, e sobrou ponta de estoque aqui. E aí começa a ficar ponta de estoque numa loja, na outra loja, e começa a se avolumar, se acumular estoque dentro da loja, e você olha, então você tem o produto é bom, a marca é top, é legal, é bacana, mas está com grade furada. A gente sabe que vai ter dificuldade para vender. Então, você precisa de uma ferramenta que você aperta um botão, e ele vai listar, ah, eu tenho 10 lojas, ok, então ele vai mostrar, bom, eu vou tirar dessa loja aqui, vou olhar, hum, aqui, girou bem e tal, mas estou com a grade furada. Como é que está isso aqui? Aí eu olho e vejo que tem loja que o produto não girou bem, está praticamente a grade completa, então o que eu tenho que fazer? Muito provavelmente, remanejamento entre lojas, ou tomar decisões. O que é tomar decisões? O remanejamento é o mais lógico, bom, se está vendendo bem numa loja e não vende bem na outra, essa aqui está com grade furada, perdendo venda por falta de numeração, a outra está com grade completa, ou tem as numerações que a gente não tem, você faz o remanejamento de estoque e potencializa, e muito mais rapidamente você põe para rodar seu estoque. Então, fazer essa gestão é estratégico para o negócio, inclusive para estimular o time de vendas. A gente sabe que vendedor que começa a perder venda por falta de mercadoria, porque não tem numeração, porque o cliente chega, e aí puxa a vida, o produto que ia encaixar para o cliente não tem numeração, a gente está com... E aí você vai criando dificuldades para atingir as suas metas. Agora, se você tem uma ferramenta que mostra isso, vamos lá, vamos admitir um exemplo, você tira o relatório, olha, e o próprio sistema já tem que me mostrar onde tem, onde performou bem, com que prazo, ou não performou bem esse produto em nenhuma das lojas, já está X dias aqui, eu consumi só 30% do que eu comprei, 20% do que eu comprei, ou o contrário, está performando muito bem, eu preciso reforçar essas compras, enquanto tem outros produtos parados na loja, então eu preciso tomar uma atitude. Quando você tem produto parado na loja, o que pode ser? Pode ser que esse produto está mal exposto, pode ser que os vendedores não saibam trabalhar, então é fundamental você ter a ferramenta que dá o alerta e você, no mínimo, comunica o time, comunica o seu gestor, a sua gestora, olha, esse produto não está performando bem, o que está acontecendo? está bem exposto, está bem colocado, está em ponto focal de destaque, a equipe sabe trabalhar esse produto, colocou na vitrine, está oferecendo, então, e às vezes, é uma questão de região, de localidade, eu já dei consultoria para redes de lojas, onde determinados produtos em lojas de shopping, tinha um perfil de performance, e essa mesma loja, em bairros, ou em outras cidades, esse produto não girava legal, não era bom, então, e como é que você descobre? Acompanhando, monitorando, e você fala, ah, aqui é onde está o problema, e aí, acaba criando volume de estoque, e quando você tem o volume de estoque, a rentabilidade do capital cai, não é? É importante entender isso, tem muito logista que não tem clareza sobre lucratividade e rentabilidade, são dois indicadores que propõem resultados bem diferentes, rentabilidade é sobre o seu capital investido, e lucratividade é o lucro da venda, a loja vendeu 100 mil, me deu 20% de lucro, ah, ok, está claro aqui para mim, se eu vendi 100, estou com 20% de lucro, eu ganho 20 mil reais, mas aí vem uma segunda pergunta, ok, quanto de dinheiro você tem investido, ah, eu tenho 2 milhões, hum, você está com 2 milhões enfiados dentro de uma loja, você está vendendo 100 mil, com 20% de lucro, não é melhor vender, comprar um apartamento e alugar? Percebe o que eu estou dizendo? Então, a gente chama isso de taxa mínima de atratividade, ou custo de oportunidade, quando a gente está fazendo um planejamento, então é importante você ter as duas referências, e esse capital imobilizado muito alto, é estoque, quando a gente olha para uma loja, 80% do capital investido numa loja, é estoque, então, a gestão de estoque, giro, é fundamental para você potencializar a rentabilidade da sua operação, não é? Eu conheço lojista que, onde você põe lado a lado com outros, onde esse aqui tem 20 lojas, com o mesmo capital, o outro tem 3, 4, não é? Porque o estoque está lá em cima, não consegue fazer um gerenciamento adequado, acumula capital e não vê dinheiro, ah, não sei o tal dinheiro, não sei o dinheiro, some e tal, e está convertendo em estoque e não está vendo, não é? Por quê? Porque não tem uma ferramenta adequada. E, Melino, como é que eu faço? Acesse esse endereço aqui, entre em contato com a Data System, fala que você viu aqui comigo, e que você quer uma demonstração, não é? Se você já é cliente da Data System, não está usando, está de bobeira, porque é uma ferramenta poderosíssima, não é? Tem vídeo ali, auto-explicativo na tela, a hora que você abre o relatório, então faça uma análise de curva de consumo, dentre uma série de outros relatórios estratégicos, para você fazer uma boa gestão de compras e estoque, não é? A partir disso é que você vai ver a potencialização de resultados. Concorda comigo? Esse é o grande objetivo da loja, girar, atender, encantar os nossos clientes, fidelizar os clientes, a gente sabe que, como sempre eu digo, são tantas portas para entrar, e às vezes, não é? A gente tem a honra e o privilégio do cliente escolher a nossa porta para entrar, e a gente está de bobeira, não está atendendo adequadamente esse cliente, muitas vezes, porque está fazendo uma má gestão de estoques e compras, e por conta disso, a gente acaba até desestimulando o nosso time de vendas. E aí? Não adianta bater, não adianta cobrar, não adianta... Se você não dá os instrumentos para que eles consigam performar adequadamente. Concorda comigo? Pense sobre isso, que é profundo, é sério, e modifica radicalmente os seus resultados. Para mais informações, acesse esse endereço, fale que veio aqui comigo, que eu tenho certeza que o time vai te dar um show de atendimento. Então é isso, te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.